Cuca, tá bonita, que massa boa, cresceu bastante, né? Enorme, rende bastante, viu? E está aqui, ó, quem tem, muita gente da campanha assiste o programa, né, Jéssica? Muita, muita. Então você que tem a revista de Aparecida, ó, pode acompanhar a receita aqui. Me fala dela primeiro. Revista de Aparecida é um presente, né, pra quem faz parte da campanha dos devotos. A campanha dos devotos nasceu pra ajudar o santuário. Então, na verdade, você faz a doação mensal, ajuda o santuário na construção, no acolhimento, nas obras sociais, na evangelização. E o santuário manda esse presente pra você, que serve como uma prestação de contas. E nesse mês de abril, está completando 17 anos. Então, assim, é uma revista que não é enviada somente pra pessoas que estão aqui no nosso Brasil, mas também no exterior, pessoas que querem sentir um pouquinho da casa da mãe também fora, né? E ela tem a missão de evangelizar, de formar e também como uma prestação de contas, ela mostra em um artigo que é o Santuário em Ação, tudo o que é feito no Santuário Nacional com a sua ajuda. Através da, né, doação. Da doação mensal. Agora, e traz todos os meses aqui a receita do devoto, que é feita no Santa Receita, que é o que a Jéssica vai hoje reproduzir. E dessa vez é da Ivete Maria. Ivete Maria de Enéas Freitas no Paraná. Não, Enéas Marques, desculpa. Paraná. Um beijo pra você, Ivete. Deus abençoe. Lembrando que quem tem receita de família, aquela receita gostosa, manda pra gente, porque eu venho aqui fazendo o Santa Receita, programa pra mais. Manda como? Pode mandar pra gente via internet, né, o nosso e-mail, então, devotos, arroba santuarinacional.com. Tem também as cartinhas. Acredita que o Santuário recebe muitas cartas? Eu recebo também aqui. Impressionante, eu também fico muito feliz. E aí você manda, então, o CEP é 12-570-970, Aparecida, São Paulo. Caixa Postal 41. Você manda a sua receita e vai ser muito especial poder fazer aqui junto com a Palmeiras. Muito legal. É gostoso receber carta, né? A gente adora uma carta também. É verdade. Ela é, então, da Ivete Maria Vetorello Dori, de Enéas Marques, aí no Paraná. Ei, Paraná, boa tarde. Vamos fazer essa receita gostosa. Vamos, então, quer passar o... Uma cuca de abóbora. Quer passar? Vou passar, você vai junto comigo, pode ser? Vamos sim, vamos sim. Aí, num bol, você vai colocar quatro ovos. Isso. Não sei se a ordem pode ser a mesma. Não, a ordem vai ser diferente. Então, eu posso fazer? Então, tá bom. Então, ó, um pouquinho, aqui, ó, vai um quilo de trigo. Só que aqui eu vou colocar um pouco só. E vou misturando, então, com açúcar. Açúcar, quanto vai de açúcar, Cláudio? Opa. Aqui, ó, eu vou ler, então, conforme você vai colocando. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Duas xícaras de chá de açúcar para um quilo de farinha de trigo. Agora, você põe nos ovos? Isso, isso. Aí, agora, eu vou colocar o fermento, o resto do trigo. Tá. Aí, o fermento que tá aqui. Uhum. Nós vamos, então, dar uma amassadinha nele. E vamos misturar. São duas colheres de sopa de fermento biológico fresco, né? Isso. Então, duas colheres de sopa. Será que dá o que, hein, Marina? A Marina saiu daí? Um quadradinho, não? É. Um? Dá dois quadradinhos. Dois quadradinhos. Dois quadradinhos. Aí, você mistura. É, que tem 15 gramas em cada, não é isso? Ó, mistura bem. E aí, nós vamos colocar o resto. É que é legal passar por grama, porque tem muita gente que faz para vender. Esse é o tipo de prato que você vende bem. Pode vender os pedaços, pode vender inteira. Então, na grama, você aí não erra, né? Isso. É, uma xícara de chá de abóbora cozida e amassada. Isso, tá aqui. Uma colher de sopa de raspas de limão, de casquinha de limão. Vou colocar aqui para acompanhar você, então. Aqui, ó. Tá. Abóbora. Uhum. O limão, tá aqui. Uma pitada de sal. E o leite que a Jéssica colocou foi meio litro de leite. E o que eu não falei, duas colheres de sopa de manteiga. Para ficar mais fácil, eu vou ler tudo de novo, peraí. Quatro ovos inteiros. Duas xícaras de chá de açúcar. Duas colheres de sopa de manteiga. Manteiga é meio derretida? É, melhor, né? Que seja, porque durinha, né? Temperatura ambiente. Tá. Duas colheres de sopa de fermento biológico fresco. Então, fermento biológico. Um quilo de farinha de trigo. Uma xícara de chá da abóbora. Gente, é abóbora de pescoço essa, tá? É cozida e amassada. Isso, mostra aí. É essa abóbora aí, porque tem vários tipos de abóbora. É essa que a gente quer na receita da Ivete. Né, Ivete? Uma colher de sopa de raspas, de casca, de limão. Uma pitada de sal. E meio litro de leite, detalhe, morno. E sabe por quê, Jéssica? Quando a gente coloca leite morno, eu já descobri, cresce mais. Cresce mais. Por isso que ela fica, além de levar os quatro ovos e o fermento, fica assim. Aqui, ó, nós vamos passar para um processo de 30 minutos, então, para crescer um pouquinho a massa. Depois nós vamos passar para lá e o interessante é deixar mais 15 minutos na forma. Tá. Para crescer bem, tá bom? Ok. Eu já volto. Tá bom. Essas explicações estão aqui, nós não vamos esperar esse tempo de fermentação, ela já tem uma aqui que fermentou e vai colocar na forma. Agora, muito legal, porque ela é grande, duas dessas, hein? O rendimento é espetacular. E ainda com docinho ali, de abóbora, jogar por cima. Nossa, o doce de abóbora você tem que comprar da Marina, depois eu faço o telefone. Ivete, vou dizer para você, sucesso aqui. Porque fazer esse doce acho que não é fácil, não. Agora, vamos voltar lá para a Jéssica. Aqui, ó, já mexi, tá? Bastante. Aí, depois de 30 minutos, que você colocou, né, para descansar a massa, ela vai ficar dessa forma. Aí, então, você pode passar a manteiga em duas formas. Enfarinhar. Enfarinhar. E aí, nós vamos colocar. Se você puder, deixe mais 15 minutos ainda na forma. Antes de colocar a farofinha. Para crescer um pouquinho mais. Olha que peso. Vamos lá. Olha como rende, hein, gente? Rende bastante. E fica bem bonita, porque cresce muito. Você não vai colocar tudo aí, você vai dividir também, né? Tudo não, ó, vamos dividir. E aí, mais um pouco. E ela é uma massa mais molinha, assim, né? Exato. Do que outras. Mas eu acho que... Nossa, maravilhosa. Ela ficou linda, mas... Exatamente. A cuca tá com uma cara tão linda, tão linda. Tem comida que a gente tem vontade só no olhar, não é? Essa cuca é uma delas. Você olha assim, já dá uma vontade de experimentar. Você já imaginou essa hora, hein, Jéssica? Com um chazinho gostoso, um chocolate quentinho, né? Que gostoso, gente. Olha, sempre boas dicas, boas dicas aqui no Santa Receita. Não vamos conseguir esperar os 15 minutos, tá? Então, vamos passar aqui, ó, a gema. Eita, tá meio molinha aqui ainda, ó. Mas vamos passar mais ou menos por cima aqui a gema, então, batidinha, rapidamente. Que é pra ficar com aquela cor legal. Agora, Jéssica, ela tem a característica da cuca, é essa farofinha que vai sobre ela, não é? Isso. Uma massa gostosa, uma massa bem feita, nutritiva, que cresça bem. E essa farofa, características da cuca, que é essa bem linda quadrada aqui. Gostei dessa forma aí? E a farofinha é tão simples, né? É. Tão, mas tão simples. Trigo, açúcar e a canela, que nós vamos colocar aqui, né? Vamos colocar. Então, vamos misturar. Então, é a segunda parte da receita aqui. Três colheres de sopa de açúcar. Vamos fazer só pra cá, Jéssica? Sim, sim, pra as pessoas verem melhor. Três colheres de sopa de açúcar. Três colheres de sopa de farinha de trigo. Coração de mãe, hein? Colher cheia. Três colheres de chá. Aí é chá. De canela em pó. E uma colher de sopa de manteiga. Isso, a manteiga não tá aqui, inclusive. Que é pra virar, tá na geladeira. Tá na geladeira, ótimo. Verdade, eu havia esquecido. Porque se a outra teve que ser mole, pra virar a farofinha tem que ser manteiga durinha. Manteiga durinha, exatamente. Deixa eu colocar aqui em cima. Senão vai virar uma pasta, não vai virar uma farofa, que é o que a gente quer, né? Essa tá bem durinha. E aí, minha querida, vai ter que pôr as mãos na massa. Vai ter que colocar as mãos. Não vai ter jeito, gente. Quando você coloca, me fala da campanha dos devotos, enquanto você faz. Posso só tirar da frente? Claro, pode sim. Você faz a farofa, Jéssica. E como as pessoas em casa que ainda não fazem parte desta família, podem vir pra família aqui de Aparecida. Vem pra nossa família. Sabe que a campanha dos devotos esse ano vai completar 20 anos. 20 anos que ela existe pra ajudar o santuário a ser mantido diariamente. Não é uma manutenção assim que acontece uma vez por mês, não. Todos os dias vem devotos aqui na casa da mãe. Todos os dias os devotos devem encontrar o santuário bem organizado, bem limpo, acolhedor. Porque nada deve fazer com que as pessoas não tenham a experiência com Deus. O que nós queremos aqui é proporcionar essa experiência com Deus muito bem feita. Então nada pode atrapalhar, né? Nesse caso, a campanha dos devotos, então, ela se organiza pra ajudar o santuário nessa manutenção. Então as pessoas doam, você que está aí em casa pode doar via boleto, débito automático, que é uma forma que eu encontrei mais fácil. Então vivo aqui trabalhando. Você não esquece, às vezes não precisa sair. Você não precisa sair. É seguro, é seguro, né? Tem gente que fala assim, ah não, eu acho que não é tão seguro. É sim, procure saber até no seu banco direitinho. Nossa, eu pago todas as minhas coisas com débito automático. Então, e aí, desse fato, é a responsabilidade que fica mês a mês e que você vai garantir que não vai faltar, né? E você escolhe, é claro, o valor da sua doação. Então é muito importante. Gosto sempre de fazer o convite. Já realizamos grandes obras aqui no santuário. Tudo. Tudo, tudo. Esse santuário inteiro foi mantido e é mantido a cada dia pelo seu amor e as obras sociais. Tantas são elas. Tantas crianças falando, o meu sonho é me tornar alguém através da música. O meu sonho é aprender através de uma oficina de artesanato. Enfim, tem muita coisa boa ainda para acontecer, mas depende da minha doação, depende da sua doação. E por isso, o convite especial para você fazer parte da nossa família, para você ajudar a cuidar do santuário, mais do que isso, cuidar de pessoas. Aí faz o quê? Para isso, você liga então no nosso telefone 0300 210 1210, você faz o seu cadastro. Ah, Jéssica, mas eu gosto de internet. Na internet você pode acessar lá, campanhadosdevotos.com, fazer também o seu cadastro. Ali também já tem um ambiente de doação e lá você conhece ainda mais a missão da campanha dos devotos. E vai receber em casa, todos os meses, ou a revista de Aparecida, vai participar dela. De repente é a tua receita aqui, como hoje, né, em Vete Maria, lá do Paraná, lá do município Enéias Marques. Deve estar orgulhosa aí, né, com a tua cuca de abóbora feita aqui no Santa Receita. E ou pode receber jovens de Maria ou devotos mirins. Isso mesmo, lembrando. Tá pronta aqui, ó. Pronto. Vamos jogar aqui então, ó. Aí espera os 15 minutinhos, passa a gema e joga o farofa. Vamos jogar aqui com generosidade. Que é o que dá esse croque, croque, né? Ai, que delícia. E aí, ó, 45 minutos no forno, nós até já temos uma plantinha ali. Temperatura de 200 graus, tá? Tá. Então, de 45 a 50 minutos, você pode deixar lá, vai conferindo. Claro, eu sempre falo, né, depende do forno de cada um, gente. Mas vai dando uma olhadinha aí, né? Agora, ficou douradinho assim, você tira. Pra vender, é boa, hein? Nossa, Marcia. Uau, é muito boa. Duas, é econômica, boa pra vender. E vende aos pedaços. Ah, a pessoa não quer comprar inteira. Ah, então vende aos pedaços aí. Eu duvido que a pessoa vai querer só um pedaço, mas tudo bem. Ainda mais quem tem criança, tudo pode botar, né, na lancheira. Que aí é uma coisa nutritiva. Tá, tá. Que aqueles salgadinhos lá, se você for ler o rótulo, você desiste. Exatamente. Então, é melhor uma coisa assim, nutritiva. Tem uma pronta pra gente ver se ficou gostoso. Tem uma pronta. O melhor momento desse programa aqui. E aí, a gente já vai tirar pra você ver. Ah, meu Deus, peguei um paninho aqui, ó. Aliás, tem... A luva. A luva. Ai, ai, Cláudio, é tão bom vir aqui. Você gosta? E é tão bom, depois, o retorno que as pessoas dão, sabe? As pessoas falando que... Ah, é porque eu amo Santa Receita. Marina deixou tudo preparado aqui, eu vou mostrar pra vocês. Tá. Eu amo tanto o Santa Receita. Eu aprendi tantas coisas boas no Santa Receita pra minha vida mudar. Quando eu ouço isso, olha... Porque muitos desempregados, né? Tem muita gente fazendo comida pra vender, porque sem comer ninguém fica. E é um produto que vende. Se for gostoso... Nossa, como tá cheirosa essa... Uau. Aqui. Se for gostoso, todo mundo vai comprar. Consegui, fiz uma baguncinha, mas consegui. Olha que linda que ela ficou, essa é na forma redonda. Nossa, mas eu gostei dessa forma quadrada aqui, viu? Achei legal também, diferente. Olha que linda, gente. E o perfume que está aqui, gente? Nossa, aquele cheirinho de canela, você sabe o que eu tô falando? De bolo, feito na hora, com uma canelinha. Tá muito bom. Uma delícia. Agora, aquele doce lá, amiga, tá bonito, hein? Aquele doce lá, eu vou dizer pra você. Você tá lindo, viu? Eu acho que você devia experimentar. Acho... Eu tenho certeza. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Tá bem na foto. Hum, gente, fofinha, fofinha. Deixa eu mostrar aqui pra câmera, porque... Isso, coloca lá, gente. Tá bem fofinha. Ah, eu vou cortar um pedaço generoso aqui. E o croque-croque que faz. Hum, gente do céu. Olha, eu já tô pegando o doce. Gente, olha como é fofo. É fofa. Ai, eu acho que você devia jogar em cima um pouquinho também. Em cima? É. Vai ficar bonito. Por que não, né? Fica bonito e gostoso. Entrega pra Deus. Ai, minha nossa. Meu Deus do céu. Ivete, ó. Beijo. Eu tenho que mudar urgente o tipo de programa ou... Um beijo da gorda. Porque, meu, não dá. É só comida gostosa. Ai, ai, ai. Fofo, gente. Delícia. E olha, eu tenho certeza que vai ser... Que tem essa massa? Bom, Maria, melhor seria se eu estivesse na tua casa, sentadinha na varanda. Não é, Jéssica? Que delícia. Com a Jéssica aí no Paraná, comendo essa cuca na tua casa. Porque que massa bonita. Parabéns. Fofinho, gente, vale a pena fazer. Como nós falamos aqui, a receita, então, na revista de Aparecida, no nosso aplicativo, o canal do Devoto e também lá no campanha dos devotos.com. E lembrando que também no YouTube... Isso, vai falando, Maria. Santa Receita, você procura lá, tem receitas deliciosas e essa daqui também vai estar lá. Cantar, melhor não assustar ninguém, não? Lembra que a gente comentou sobre isso? Então, eu vou pedir... Nossa, aqui tá muito boa. Não vou te parar. Solta uma música pra gente, pra gente aproveitar esse momento aqui que eu também vou comer. Você não vai comer não, não, né? Eu vou querer... Não, na verdade, assim, eu digo... Nossa, eu amei a receita. Parabéns. Ó, parabéns mesmo. Beijo, 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 Ivete. E um beijo pra todos os devotos. A massa é muito gostosa. De verdade. Vacia, crocantinha. Faça que você vai gostar. E a dica? Pocinha, gostosa, melhor que bolo, maravilhosa. Saudável também, né? Porque tem fibras aí, ó, fibras da abóbora. Adorei. Agora, pra comemorar, liga lá no 0300-210-1210. Vem fazer parte da sua família. Ninguém exige nada aqui, não. É o que você puder. E outra coisa importante que eu aprendi desde pequena. Duas mãos, não é? Só pega, só pega. Aí vem uma coisa boa. Como que você vai pegar se as duas mãos estão ocupadas? Doe. E deixe sempre uma livre, que Deus vai te mandar coisa maior. Do que ficar, assim, agarrada ao que você tem. Verdade. E hoje a noite tem... Benção da noite. Ai, você me fala, me convida. Benção da noite pra você rezar conosco. Essa noite é a partir das 7h30. Então, continua aqui na TV Aparecida. Tem a Santa Missa, tem o terço. Depois tem o Benção da Noite, eu e o Padre Camilo. Posso levar um pedaço pra ele? Olha, você deve. Ele vai querer, não é, Padre Camilo? É melhor você levar e dar pro pessoal lá do portal. Porque eu não quero ninguém de mal de mim, tá bom? Então, 7h30. Eu já vi tanta propaganda dessa cuca aqui. Meu, que delícia. Tá boa mesmo. Então, ó. Vamos rezar juntos. 7h30 da noite hoje. Aqui. Que gosta, amiga. Ficou lindo, viu? Muito obrigada. Ficou linda. Amo você. Obrigada, gente. Um beijo. E aí Tchau, tchau.